Música Qual é a resposta que você vai dar Quando despedir o seu exáquio voltar Com a grande destino, por te oferecer Qual é a resposta que vai dizer Qual é a resposta que você vai dar Toda a sua parte de alguém feliz Assim como despedir o seu exáquio voltar Com a grande destino, por te oferecer Como me cansar, você irá agir Qual é a resposta que você vai dar Quando o sistema te oferecer O prato de mentira na hora da fome Vai ao mar e dançou, vai recorrer com o homem Qual é a resposta que você vai dar Quando o seu exáquio perde sua cabeça Vai se esconder e ocultar a profecia Ou se envergar e sofrer a consequência Qual é a resposta que você vai dar Qual é a resposta que você vai dar Qual é a resposta que você vai dar Não são as palavras de um elofante sem mão A resposta que Deus quer É que o nosso coração Que estão cheios de conhecimento Faz parte do mentira na hora da fome Faz parte do mentira na hora da fome Não queira mais impressionar a Deus Com a mão sabendo ouvir o discurso seu Tome a sua voz e os seus argumentos E ouça a resposta que Deus quer nesse momento Uma igreja que ama e não um povo que jura Uma igreja que adora e não um povo que jura Uma igreja que passa muito mais do que fala Essa é a resposta que Deus procura Uma igreja que abraça e não atira pedras Que faça a oração a sua arma de guerra Não é um sistema nos campeões, é seu Mas é uma igreja que ama e tem o seu Deus Não adianta me alvar com os lábios Se o seu coração está tão longe O que você faz aqui em todo o tempo Se o seu coração está tão longe Por que você está levantando as suas mãos Se o seu coração é que fala em meu nome Se o seu coração está tão longe Tão longe de mim se humilhar Se arrepender, morar e buscar Essa é a resposta que Deus quer escutar Se humilhar Se arrepender, morar e buscar Essa é a resposta que Deus quer escutar Uma igreja que ama e não um povo que jura Uma igreja que ama e não um povo que jura Uma igreja que passa muito mais do que fala Essa é a resposta que Deus procura Uma igreja que abraça e não atira pedras Que faça a oração a sua arma de guerra Não é um sistema nos campeões, é seu Mas é uma igreja que ama e tem o seu Deus Uma igreja que ama e não um povo que jura Uma igreja que ama e não se aumenta E o seu coração é um grupo Tchau.